Eu que vou falar. Tá aqui? Oi, tá bom? Tudo bem? Bom... Se tu começar a rir daí, eu não vou conseguir. Tá? Oi, pessoal. Tudo bem? Bom, conforme eu prometi pra vocês, a próxima vez que eu fizer essa pipoca doce aqui em casa, eu ia gravar. Então, o Shane me pediu e eu falei pra ele que a próxima vez que ele pedisse, ele ia ter que me ajudar a gravar. Então, ele tá gravando aí. E eu vou fazer aqui. E eu vou mostrar pra vocês meio que na hora, porque se eu editar e gravar depois a narração, talvez vocês não entendam a minha explicação. Então, vai ser assim. Então, pra fazer isso, primeiro você tem que ter uma panela que feche super bem. Tem que ter bastante vedação, então tem que ser a tampa certinho da panela. E principalmente tem que estar bem seca a tampa, porque depois pode vazar água pra dentro e fazer uma barulhada, tá? Eu vou usar margarina, mas você também pode fazer com óleo. Eu prefiro margarina, milho de pipoca, achocolatado e açúcar. Só isso que a gente vai usar. Então, eu vou começar colocando aqui na panela duas colheres de margarina. E eu já fiz com óleo, só que eu achei que ficou muito oleosa, assim. Ficava pegando muito na mão na hora que você pegava a pipoca. Então, eu não gostei. Depois que eu coloquei a margarina, eu vou colocar o achocolatado e o açúcar. Eu uso três colheres de achocolatado, três colheres rasas, não muito cheia. E duas de açúcar. Um milho de pipoca eu não costumo medir. Deixa eu ligar a panela aqui pra ir esquentando. Um milho de pipoca eu não costumo medir. Eu coloco mais ou menos o fundo da panela, assim. Eu já fiz com medida e não deu muito certo. Então, eu prefiro fazer sem medir, conforme eu acho. Você também tem que ver a quantidade de pessoas que vai comer e tudo mais na sua casa, né? Então, eu vou colocar, assim, um fundo de panela, mais ou menos, nem que sem medida. Dou uma misturada bem. E vou esperar essa margarina derreter e começar a ficar mais molinho, assim, ficar um creminho, sabe? Então, eu vou tapar bem e vou esperar mexer. Vou esperar, digamos que amolecer e virar uma mistura, assim, marrom, meio feiosa. Depois disso, você tem que estar sempre mexendo. Então, o que eu te indico é até um pano de prato. Eu gosto de prender aqui, assim, ó. Cuidado, né? Óbvio, pra não pegar fogo no pano de prato e não causar um acidente. Então, sempre segurar bem aqui dos lados. Às vezes, pegar um protetor. Se você é sensível a calor, como o Xande é, eu não sou, porque eu tomo café muito quente. Então, não tem esse problema. Então, quando você ver que começar a amolecer, ó, já começou. E vai ficar todo marrom como esse creminho aqui, ó. Como se fosse uma calda de brigadeiro, uma calda de bolo, assim. E daí, você vai mexendo e vai mexendo e vai mexendo. É bom mexer bastante, porque como a gente colocou o achocolatado, pode queimar e ficar com gosto de queimado. Então, é sempre bom ir mexendo bastante pra esse achocolatado não queimar. Você vai achar que não tá dando certo, porque como forma essa calda, a pipoca demora muito pra estourar. Então, as primeiras vezes que eu fiz, eu sempre achei que não ia dar certo, mas dá, tá? Uma hora a pipoca estoura. Então, eu vou mexendo aqui. E demora mais ou menos uns 10 minutos. Da última vez que eu fiz, eu meio que temporizei. E demora mais ou menos uns 10 minutos. E a calda começa a ferver assim, ó. Só que demora ainda bastante pra pipoca estourar, tá? Então, quando tiver quase estourando, eu mostro pra vocês. Bom, gente, agora a pipoca já começou a estourar. E eu vou ficar sempre mexendo. Eu acho que vocês não vão conseguir ver no vidro. Ver se tu consegue mostrar ali, amor, que ela começou a estourar. Eu tenho medo de abrir pra não estourar na minha cara. Mas o creme tá super alto. A calda tá super alta. E a pipoca, tipo, fica meio molhada lá no meio. Mas é assim mesmo, tá? Daí você vai mexendo, vai mexendo. Eu não gosto de deixar encostado assim na boca do fogão. Eu gosto de deixar pertinho do fogão, assim. Mas mexendo no alto, sabe? Porque eu tenho medo de, além da calda queimar, a pipoca aqui já estourou queimar. E ela demora bastante pra estourar. Porque fica essa calda meio mole. Vê se tu consegue mostrar um pouquinho assim, amor. Ui, não, banha a mão. Tá muito quente. Mas ela tá estourando bastante agora já. E ela vai demorar até você ver que não estourou tudo completamente. E ela vai demorar até você ver que não é uma coisa. E ela vai demorar até você ver que não é uma coisa. Depois que eu desliguei o fogo eu deixo ela mais um pouquinho quietinha Porque às vezes ainda tem algum milho que vai estourar, só pra não estourar na minha cara Eu já preparei aqui uma forma bem grande Porque depois que a gente tirar da panela a gente vai derramar ela completamente aqui na forma E eu tenho que ficar mexendo bastante Que é pra essa calda secar e ficar a pipoca bem soltinha com a calda, tá? E como a calda tá quente, a calda tá completamente mole dentro da... grudada na pipoca, assim Então eu pego daqui e trago direto na forma Sempre tem aquele milhinho que não estoura, mas não tem problema E eu vou pegar minha forma e vou mexer bastante assim, ó Pra secar completamente a comida Bastante enquanto ela tá no forno, no fogo Porque é pra poder ir calda em todas as pipoquinhas, né? Pra ficar muito de coca branca, assim E eu mexo até eu ver que a calda tá bem seca Não pega nada na mão, tá bem certinho, né? E é só assim, ó Eu espero que vocês tenham gostado Tá gravando? Eu espero que vocês tenham gostado Um grande beijo e Deus te abençoe Tchau